Tudo bom, pessoal? Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo a doutora Daniele Tedesco, que é psicóloga e a gente acabou conversando brevemente porque ela fez um comentário num vídeo meu, eu convidei-a para vir aqui fazer uma entrevista para a gente tocar num assunto extremamente delicado e eu acho que vai ser muito interessante para vocês. Então vamos lá, eu até já sugiro para vocês que quem tiver algum tipo de pergunta, deixa aqui na descrição do vídeo a doutora Daniele com certeza absoluta vai responder para vocês e vai tentar pelo menos agregar, vamos deixar aqui também logo abaixo do nome dela todos os contatos dela para quem tiver algum tipo de interesse aí em se aprofundar no assunto ou de repente estiver passando por algum tipo de problema nessa situação, entre em contato com ela. Doutora, muito obrigado por aceitar o convite, é um prazer imenso tê-la aqui conosco, vamos lá, se apresenta um pouquinho para quem ainda não o conhece, quem ainda não o conhece. Claro, resumidamente eu sou terapeuta, professora, escritora, sou formada em psicologia, já há muitos anos trabalho nessa área familiar e familiar organizacional há 19 anos mais ou menos e tive uma atuação, iniciei minha atuação em Londres quando me formei, me formei no Brasil, fui fazer uma especialização lá, voltei para o Brasil, passei mais alguns anos, tive uma escola lá de treinamento, formação de terapeuta, de advogado de família, justamente sobre essas questões mais nevrálgicas aí e consultoria de empresas familiares também onde a gente sempre tem conflitos e um monte de coisas às vezes inflamadas embaixo do tapete que acabam se atrapalhando os negócios, né? E acabei vindo para os Estados Unidos há três anos mais ou menos, meu marido trabalha aqui e mantive o trabalho online aí com os clientes no mundo inteiro e fiquei, fiquei muito feliz quando eu te vi abordando esses temas familiares, eu sei que você tem uma abordagem muito de família, né, Daniel? Acho que isso falta muito, vejo todo o carinho com que tu fala do teu filho, da criação, do como foi difícil, também envolvendo um monte de desafios, né? E, enfim, estamos aqui para falar disso, um tema extremamente delicado, mas acho que está todo mundo sedento, né? Eu te vi falar que recebeu muitas mensagens de muitas famílias, não é diferente da minha realidade, eu acho que psicologia familiar e direito de família, eles têm uma convergência muito grande, né? Eu dei aula em faculdades no Brasil, no Ministério Público, em sucessões, em direito de família, envolvendo criança, envolvendo guarda, envolvendo todas as tramas aí que, num nível muito grave, elas vão parar no litígio, né? Quando envolve problemas dentro da família e quando envolve interferências familiares também. Então, acho que é muito urgente que as pessoas estão muito carentes de informações básicas, né? Porque é muita confusão sobre os temas familiares e eu estou muito feliz de estar aqui contigo para a gente poder bater um papo e esclarecer com algumas coisas. Obrigado. E eu passei bastante por isso, né? Na minha época, no meu divórcio, e eu sempre falava uma coisa e eu acho que eu trago isso comigo, né? E eu falo isso para muitos amigos e falo isso para muitos clientes. Lembra uma coisa, às vezes quando as pessoas não estão se entendendo mais dentro de um relacionamento, isso é um problema que deve se resumir exclusivamente ao casal. A criança não tem nada a ver com isso, né? A criança não precisa sentir esses efeitos, ela não precisa perceber o casal tendo aí um desgaste e muito menos essa criança deve ter contato com qualquer tipo de desrespeito entre o pai e a mãe, porque isso vai acabar ficando na cabeça dela e o que a gente acaba passando para as crianças acabam ecoando no futuro delas, né? Então, assim, eu tive uma série de divergências com a mãe do meu filho, infelizmente ela faleceu em 2016, mas eu tive muitas divergências enquanto a gente estava casado, depois disso nós nos tornamos melhores amigos e hoje eu sempre falo com o meu filho sobre a mãe dele com muito carinho e com muito respeito e é uma pessoa assim que eu, não é porque ela faleceu, porque antes ela já era minha melhor amiga antes de falecer, mas é assim, eu acho que a imagem que a criança ou que o filho, mesmo que já não seja mais criança, precisa ter dos pais, sejam eles perfeitos ou imperfeitos, eu acho que todos somos imperfeitos, mas a imagem que eles precisam ter é a melhor possível, porque é essa imagem que eles vão replicar para os filhos deles, para os netos deles e para a sociedade como um todo, né? E se a criança não tem absolutamente nada a ver com as maluquices do pai ou da mãe, a sociedade menos ainda. Então, você replicar isso para uma criança, você não está só fazendo mal para o seu filho e para as próximas gerações, você está fazendo mal para a sociedade inteira, que não tem nada a ver com aquilo que você está criando dentro da sua própria casa. Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma extremamente cautelosa, com muita atenção e com certeza absoluta, a sua opinião profissional vai fazer muito peso aqui para a gente. Vamos falar então daquele caso, que foi o que acabou aí, fazendo com que a gente conversasse, que foi aí do moço que veio para os Estados Unidos, ser um neném, ser um babá de crianças, e a gente vê muito isso acontecendo aqui nos Estados Unidos, e esse é um grande perigo que tem, porque o que acontece? Muita gente sai do Brasil e, no desespero de chegar aqui e se sustentar, ele vai fazer qualquer coisa, né? E a gente vê muitas pessoas chegando aqui e, no desespero, elas se julgam mestres e doutores em absolutamente todos os assuntos, principalmente se ela tiver uma rede social, e ali ela vai criar todo aquele cenário de autoafirmação para ter a validação, né? Então ela vai dizer que ela tem experiência, ela vai dizer que ela conhece o assunto, vai postar foto com crianças, e às vezes isso pode ser uma armadilha, né? Então, primeira pergunta que eu acho que a gente vai... começa por aí, para a gente acabar abrindo todo o leque, né? A gente vê muitos casos de crianças que não contam para os pais, ou porque eles acham que aquilo ali é normal, ou porque eles ficam constrangidos, extremamente constrangidos, ou porque eles são ameaçados, né? Então eu gostaria de, primeiro, ouvir a sua opinião e o seu conselho profissional, para quem... como é que essas pessoas conseguem, de repente, identificar essa situação dentro de casa, quando a gente começa a perceber um desconforto, e quando a gente começa a ligar algumas luzinhas vermelhas aí, para que alguns pequenos sinais possam ser importantes para essa identificação. É, Danilo... Daniel, desculpa. É muito interessante o que tu está falando, porque é exatamente como acontece. Muitas vezes esse tema fica por baixo do tapete, e as crianças não trazem exatamente por esse elemento que você está trazendo. Por medo, por serem coagidas, porque o abusador, ele realmente, ele coloca, geralmente, uma ameaça, né? Se contar para o pai e para a mãe, vou te fazer mal, vou fazer mal para eles e tudo mais. E a criança, claro que isso vai depender também da fase do desenvolvimento que ela está. Até os sete anos de idade, para ela, tudo aquilo é como se fosse uma fantasia misturada com a realidade. Ela não sabe nem o que está acontecendo. Depois de sete anos, ela começa a ter uma certa noção, até pela questão do desenvolvimento mental, cerebral, de que tem alguma coisa errada. Então, tem isso. Mas, nos dois casos, é importante os pais ficarem atentos, principalmente, às brincadeiras que a criança faz. Especialmente, quando ela tem bonequinhos, quando tem, seja lá, bonequinho de lutinha, ou brincadeira de boneca, simulação entre casais, o Ken, a Barbie, não sei que bonecas tem aí hoje em dia para brincarem, mas, geralmente, no lúdico, na brincadeira, a criança, ela organiza o que ela está vivendo ao longo do dia. E é ali nessa brincadeira... Pode replicar isso nas próprias brincadeiras dela. Exatamente. Elas replicam na brincadeira entre os bonecos, ou com os primos, ou com os irmãozinhos. E é claro que não confundam isso com o desenvolvimento natural da sexualidade da criança. Nunca vai ter curiosidade, vai perguntar, vai querer falar. Mas, quando as crianças trazem um conteúdo muito explícito sexual, ou com o teor também de ameaça, ou de violência, seja com os coleguinhas, e isso pode vir na violência, violência mesmo, não tendo conteúdos sexualizados, mas o comportamento da criança nas brincadeiras, com os seus pares, ou com os bonecos, e a gente, se ficar bastante atento, a gente identifica muita coisa. Tanto que os diagnósticos psicológicos de situações de abuso sexual, muitas vezes, eles precisam, a gente tem lá um kit de brinquedos, onde a gente coloca a criança justamente para brincar com a gente na sala. Eu trabalhei muito isso, principalmente, eu não trabalhava em Londres, numa ONG, se atende muito, né, Daniel, na questão, nas imigrações acontecem, como aconteceu nesse caso, as famílias ficam muito abertas, vulneráveis, ah, porque é brasileiro, ah, porque é conhecida, porque alguém viu falar, e aí já cria um vínculo enorme, né, se a gente tivesse em condições naturais de temperatura e pressão, como eu digo, no seu país, ou com a sua família, talvez tivesse a oportunidade de criar melhores critérios, mas a criança, ela vai trazer, geralmente, através da brincadeira. é por aí. Isso me trouxe até um outro questionamento aqui, porque, assim, eu acompanhei, eu sempre tive a guarda do meu filho, né, então, a gente, essa história que você citou da, até os sete anos, dos sete anos em diante, ele começa, eu comecei a visualizar isso aqui, né, e o Rafa sempre foi muito tranquilo, ele sempre foi muito tranquilo, sempre foi muito, muito calmo, muito difícil se eu ver o Rafa gritando, eu não consigo me lembrar de ter ele gritando ou alguma coisa nesse sentido. Mas é o contrário, em algumas épocas de escola dele, principalmente quando ele tinha aí uns seis anos, mais ou menos, seis, sete anos, eu comecei a perceber um amigo dele, dentro da escola dele, já aqui nos Estados Unidos, onde ele tinha, essa criança, ele tinha, ele era extremamente agressivo, extremamente agressivo e batia em todo mundo e mordia todo mundo por nada, né, e o menino acabou sendo expulso da escola e depois os pais acabaram conversando ali dizendo que o pai dele estava preso porque o pai dele batia na mãe e bateu em um dos vizinhos. Então, muitas vezes, essa própria violência pode acontecer dentro de casa, né? Lógico, com certeza, tu estava falando, eu já estava com a hipótese aqui, o que esses pais estão fazendo, né? O que essa criança está reproduzindo, porque geralmente vem dos pais, é a realidade que a criança conhece, exatamente o que você falou ali, vem dos pais, passa para os amigos, para o colégio, para a vida do trabalho e para a sociedade, porque se a gente tem uma sociedade hoje em dia totalmente desconfigurada, com valores bem deturpados e com pessoas muito perdidas, né? Com relação a diversos assuntos e causando um verdadeiro caos, isso começa no núcleo familiar. Então, o próprio abuso, Daniel, ele vem muitas vezes de dentro de casa. Infelizmente, é a realidade que a gente acompanha, né? Esse caso aí que trouxe, né, a oportunidade dessa conversa, ele é raro, por incrível que pareça, né? Ele está ali entre os 15% e 20% em estatísticas mundiais de serem pessoas externas à família, mas geralmente acontece com familiares, o próprio pai, a graça, tios. Eu já ouvi, eu já ouvi isso muitas vezes, padrasto, madrasta, já vi os próprios pais, já vi tios, né? Que a gente acaba escutando essas histórias e vendo que realmente é um absurdo, e essa criança acaba levando isso para o resto da vida dela. Uma das coisas que eu gostaria de te perguntar também, isso já vinha há bastante tempo aí querendo até tocar nesse assunto, e eu acho que até vale a pena a gente, numa próxima entrevista, até falar só sobre isso específico, esse fato de mudança de um país para outro país, isso por si só já não cria algum tipo de desconforto na criança e nos pais, a ponto de se tornarem mais suscetíveis a buscar ajuda de alguém para deixar a criança na casa de alguém, ou deixar a criança no vizinho, ou deixar a criança com uma babá que ele nem sequer sabe quem é, mas que ele viu ali na rede social que é uma pessoa experiente, entre aspas, essa mudança e esse desconforto será que já não trazem aí, já não abrem mais portas para que isso possa acontecer? Com certeza, Daniel. Falei que todo advogado que trabalha com família é um pouco psicólogo, né? Exatamente isso que acontece. A gente, vamos começar um pouco antes, inclusive, o porquê que essa família resolveu se mudar. se ela resolve mudar de país, né? Que é uma decisão tão drástica, que envolve tanto... Ela não está legal a vida do jeito que está. Exatamente. Alguma coisa já está fora do eixo de uma forma muito intensa para essa família tomar uma decisão tão drástica, né? Uma família, uma coisa é um casal, né? O casal, ah, tem um casal e vamos lá, ou vamos fazer uma aventura, vamos tentar a vida, se der, vai e volta. Mas tendo uma criança, tomar uma decisão dessas, para dar um passo desses é porque tem que ter uma motivação muito forte. Então, é claro que imigrar, né? Migrar de país envolve muitas coisas. E se as coisas já estão, né? Desajustadas ou desalinhadas, uma insatisfação muito grande, seja lá com o que for, né? Seja internamente a família, seja o governo, seja o trabalho, mas geralmente a gente está falando de pilares, né? Que muitas vezes tem a ver com o quê? Com o dinheiro. Muitas vezes tem a ver com a busca de melhores oportunidades e que muitas vezes engatam aí numa questão emocional do próprio casal estar insatisfeito com família de origem ou com a sua rede social, com essa rede de amigos, com essa rede de apoio. E se saem brigados com a família ou com o país, mais ainda se cria essa vulnerabilidade, por incrível que pareça, porque já se vem de uma situação de estafa, estresse, muitas vezes depressão, insatisfação crônica, problemas financeiros e aí entra a tua área, né? Como é que as pessoas fazem esse planejamento para essa mudança? Que mesmo quando se tem um planejamento, né? E mesmo quando se organiza estrutura, se faz as contas, se sabe em quanto vai gastar mais ou menos que a gente sabe que é sempre a mais, né? Eu te vejo sempre tocando nesse ponto. Tomem cuidado, calculem, falem números ali, né? 6 mil dólares não dá para uma família. E é exatamente isso que acontece, porque quando chegam, né? No país novo, tem uma coisa que eu identifiquei quando eu trabalhava nessa ONG lá em 2007 em Londres, que é o quê? Eu recebia muitos casos de síndrome do pânico e vejo muito acontecendo aqui também. O que que acontece? Todas as funções cerebrais elas ficam em desestabilização e hipervigilância. Então, a gente tem funções cerebrais como a afetividade, a atenção, a concentração, a linguagem e diversas outras que a gente pode até estar gostando da aventura e como adulto ter tomado uma decisão, né? Aparentemente racional para ter uma vida melhor, mas o cérebro até ele se reajustar e aí o da criança também, né? Como ela fica no meio disso tudo, a criança acaba sendo mais flexível, mas ela absorve o estresse dos pais e ela absorve aquela insegurança. Então, isso tudo sim abre portas e deixa a família muito alvo fácil de interferências negativas, né? Por não estarem em tanta coesão, sinergia, muitas vezes não sabem nem o que estão fazendo ali ou então demorando muito tempo, né? Para a razão se ajustar e se adequarem, né? Na nova realidade que eles estão. Existe ali uma idade, eu vejo por experiência, né? Por ver os clientes 20 anos vendo, a gente acaba falando, ó, crianças até tal idade absorvem mais. Existe uma idade onde esse desconforto, ele passa a ser maior para a criança? Claro, ali a partir dos sete anos quando a fase da socialização já é mais intensa, as crianças já estão mais ligadas, né? Os seus pares da escolinha, os seus novos amiguinhos se socializando e causam uma desestabilização maior e a linguagem também, né? Então, por isso a gente muitas vezes vê os casais, né? Os que se planejam, muitas vezes eu vejo falando, ah, tem que cuidar ali até os sete anos se quiser fazer uma mudança, se tem essa possibilidade, né? Mas depois disso tem que haver uma conversa muito intensa com essas crianças, um preparo muito grande, né? Para saberem especialmente o que tem no porvir, o que esperar dali, para onde estão indo, o que estão indo fazer. Em todas as idades, né? Precisa preparar. Mas quando a criança, o adolescente, o pré-adolescente já está mais consciente de si, da sua vida, das suas coisas, ele também precisa ser inserido nessa decisão. e participar, né? Ativamente desse processo. O que eu tenho visto, e aí fica, fica bem próximo disso, né? O que eu vejo é que quando os filhos têm menos de oito anos, eles absorvem muito tranquilo. Parece uma esponjinha. Eles vêm tranquilo. Vêm muito tranquilo. Quando tem mais de oito anos, eles começam a questionar. Quando tem mais de catorze, aí a coisa pega. Porque aí já tem os amigos da escola, namoradinho, namoradinha, a turminha que sai para dar a volta no shopping, e quebrar esse vínculo, ele é muito difícil. Muito difícil. Eu vejo muito isso. Pessoas com catorze, quinze anos que vêm para os Estados Unidos são as que mais costumam criar alguns atritos internos dentro de casa por causa dessa questão dos vínculos que eles acabam enraizando no país de origem deles. Eu não sou brasileiro, não. Eu vejo isso de várias coisas. Mas vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu acho que é bacana até a gente anotou isso aqui já. Quando a gente fala sobre os abusos, e os abusos, eu acho que é importante a gente explicar isso aqui. Os abusos, eles não são só sexuais, eles podem ser de diversas formas. E a gente vê muitas vezes, inclusive, esses abusadores usando de outros artifícios para abusar sexualmente. Como, por exemplo, até a questão de olha, eu vou te dar um presente, eu vou te dar um dinheiro, eu vou te dar alguma coisa que você quer. Vamos falar um pouco disso. O que que, como é que o pai ou a mãe ou o doutor dessa criança pode identificar que, de alguma forma, essa criança está sendo abusada, seja sexualmente, seja psicologicamente, seja fisicamente, seja, enfim. Como é que essa pessoa ela pode identificar? Eu sei que nós já falamos sobre a questão de olhar o comportamento dela no dia a dia. Mas, muitas vezes, a criança está... O que eu quero dizer é que, às vezes, a criança troca uma coisa por outra. Ela pode trocar, por exemplo, olha, eu quero um determinado brinquedo. Ah, ele me deu um brinquedo e deixou eu fazer tal coisa nela. Então, assim, como é que a gente consegue identificar esse tipo de coisa? Porque quando é uma violência, ok, a gente consegue ver o comportamento. E quando é uma troca, quando é uma compra e a criança, muitas vezes, de uma forma inocente, enxerga aquilo como algo, eu dei uma caneta e recebi um post-it. como é que a gente consegue perceber esse tipo de coisa? Porque foi o que aconteceu com esse babado. Ah, é mesmo? Como é que foi, Daniel? Ele oferecia para a criança coisas que ela queria, que eram sorvete. Eu vou trazer... Hoje o tio vai trazer um sorvete para você. Ah, você quer um... um raguindase? Eu vou trazer um raguindase para você. Ah, você quer um... uma boneca? O tio vai trazer a boneca para brigar com você enquanto a gente está assistindo. A gente vai assistir um filme junto e eu vou trazer a boneca para você. Foi mais ou menos assim. Então... Já saindo babá. Oi? Já saindo babá. Já saindo babá. Já saindo babá. Como é que a gente consegue identificar quando existe aí essa... Eu não queria usar a palavra corrupção, porque eu acho que não cabe no caso. Mas é essa troca de favor em razão de uma... de um outro benefício. Daniel, isso é até para adultos, assim, para tudo na vida. Tudo na vida são trocas. Tudo. E quando essa troca é em excesso, em demasia, a menos que exista um laço de afeto já criado muito grande. Ah, é um bom avó. Tem a razão daquilo ser. E geralmente, vô e vó dão mais, dão muitas coisas e é natural. Mas, quando a gente vê alguém em desequilíbrio nessa troca, do que foi contratado, do que é o vínculo em questão, a gente tem que ficar atento. Isso, inclusive, entre adultos. Tu fala muito aí das famílias. Mas, no caso, a pergunta é assim. Nós estamos falando de uma questão que ele está usando um sorvete de uma marca qualquer. Não quero que as pessoas associem o Häagen-Dazs, porque eu adoro o Häagen-Dazs, então ainda não tem nada a ver com isso. Estou oferecendo um sorvete para uma criança para que essa criança deixe, por exemplo, sei lá, o abusador passar a mão na criança. como é que o pai consegue identificar que essa criança está trocando algo que ela quer, se é que é possível identificar isso, algo que ela quer por algo que na cabeça dela deixa de passar a mão na minha perna, vou tomar o sorvete que eu gosto, nada a ver passar a mão na minha perna, eu passo a mão na minha perna todo dia. Não é o problema, não é verdade? Então, assim, como é que a gente consegue perceber, se é que a gente consegue perceber, se é que há uma mudança de comportamento nisso na criança, se há um ajuste fino que o pai e a mãe conseguem perceber num caso de troca, porque num caso de abuso, agressão, a criança vai se sentir constrangida, ela vai se sentir abusada, ela vai se sentir violada, e eu até imagino que seja mais fácil de perceber num comportamento mais agressivo, numa brincadeira ali da Barbie com o Ken, eles fazendo alguma coisa que possa chamar a atenção do pai e da mãe, por que você está fazendo isso? Isso, legal. Mas e quando não há a agressividade? Quando é uma troca? E esse, porque muitos abusadores, eles são canalhas, muitos, todos, e eles jogam com as cartas que eles têm na mão. Então, para que ele vai criar uma situação de bom estrangimento se ele pode brincar com a criança e fazer parecer natural aquilo que deu um sorvete para ela? Esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto mais difícil que a gente tem para identificar. Eu acho que isso é o mais importante para as pessoas enxergarem. Existe como a gente começar a perceber esse tipo de... de reação das crianças quando não há violência propriamente dita, onde pega a criança na força e faz, mas que o violador ali ele haja de uma forma mais sutil e numa troca com a criança. Existe como a gente detectar isso? Daniel, a gente tem que dar um passo atrás, uma etapa antes dessa, tá? Vamos pegar o caso bem concreto e vou analisar em hipótese se essa família fosse minha cliente, por exemplo. O que eu acharia muito estranho de começo? Como assim um babá homem, quem é essa pessoa de onde ela veio, baixou a ficha criminal, tudo isso? Eu também. Eu também. É o problema, não? Eu também. Isso é a primeira coisa. Então, é isso que já está estranho. Esse ponto de estar tendo troca de presente, de doce, disso, daquilo, isso já é a metade do caminho. Isso já nem poderia estar acontecendo. Todo mundo sabe, por senso comum, que o abusador usa de doce, de brinquedo. Então, alguém que está fazendo uma troca dessa já está estranho demais. Então, onde estão os alarmes, os alertas, antes de chegar nesse ponto? Porque aí, quando a gente fala em prevenção, a gente vai falar do quê? A família, e aí tu falou isso no vídeo muito bem também, que é assim, a família tem que estar hipervigilante. Tu até deu o exemplo do Rafa, do teu filho, ia comigo no trabalho, ficava grudado, não tirava o olho. É claro que eu não, a gente não tem como julgar essa família. Essa família é vítima, a história não é a história da abusadora, a história é da família. Essa família é vítima, a criança é vítima, e muitas vezes não se reconhecem nessa situação. Mas quando a gente olha, para quem pode prevenir isso, o que a gente tem que olhar? A família tem que estar sempre hipervigilante sobre quem é a rede de pessoas que circulam dentro da casa e no círculo de amigos, sempre. Então, assim, adulto convivendo com criança que não faz parte, né, do círculo de amigos íntimos, que tem uma convivência, sabe-se quem é, quem é a família, já é complicado. Agora, com homem, Daniel, aí tem uma coisa que é estatística. 85% dos abusos sexuais do mundo são causados por homem, por motivos óbvios, a gente vai até para a covardia, nesse sentido, né, a força física ou o próprio ato ali, né, que exige força, invasão, né, da violação da criança. Então, assim, é... Eu prefiro acreditar, assim, na ignorância, né, das famílias ou talvez no desespero de ter alguém ali e precisar colocar, porque eu vi que ele já tinha diversas denúncias, né, de vários outros casos. Então, foram as 10 famílias que aproveitaram e denunciaram o João. Então... Foi um caso esporádico. É provavelmente, assim, o perfil, né, do criminoso, assim, provavelmente é uma pessoa que já fazia de caso pensado, que tinha uma sedução com relação a essas famílias, que tomava todo o cuidado para aquele encantamento da sereia para poder se estar, né, dentro de situações onde ele poderia ali satisfazer a loucura dele, que provavelmente foi o que aconteceu. Me parece muito isso. Então, assim, para todo mundo, antes de mais nada, sempre, sempre rastrear a rede social do ambiente doméstico. E hoje em dia, as pessoas não estão nem se colocando nesse direito de preservar a própria privacidade. E aí, tu falou também da clutinação das pessoas, de estar sempre todo mundo junto, e muitas vezes não sabem nem quem são, só porque chegou e, ah, ou é brasileiro ou é do meu país, mas vamos falar de quem está no Brasil também. Porque deu um oi na rede social, porque sabe quem é, porque tem não sei quantos seguidores, ou porque então o outro conhece, eu boto dentro da minha casa, ou eu trato como amigo. E é esse direito que as pessoas, elas têm que começar a retomar esse direito básico, que eu acho que a própria rede social tirou isso da gente, né? Ninguém precisa abrir a porta da sua casa para qualquer pessoa, ninguém precisa conversar com qualquer pessoa, ninguém precisa ser amigo de todo mundo, ninguém precisa manter um vínculo, porque o outro veio ali pedir para seguir na rede social, porque todo mundo conhece. Então, esse é o ponto básico, assim, né? Quem é que eu estou colocando na minha rede familiar? E aí, quando se tem, né? Quando tem um adulto interagindo com uma criança, especialmente quando o contato é recente, se conhece a pessoa a menos de um ano que seja, né? Que às vezes a gente conhece até por muito tempo e se surpreende, mas se não tem uma convivência muito firme de saber quem é, de onde veio, para onde está indo, não deixa ter contato com a criança. Simples assim. E quando está tendo, aí esse indicador de sim, de ver troca, né? Porque o qual é... Aí são os contratos, Daniel. Do mesmo jeito que funciona no direito, funciona psicologicamente. Qual é o contrato? Contrato psicológico, a gente chama o contrato que o cara veio ser babá. Por que ele está dando coisas além disso, né? Se ele já está, já tem um vínculo ali, certo? E o papel dele é cuidar. E isso ali, né? A troca fica equilibrada, né? Tem um salário para isso, o serviço dele é tal, trata com afeto, carinho, respeito. Poderia sim ser um homem babá, uma pessoa decente, normal, mas a gente tem que ver o background, né? Quando está contratando. Mas se está tendo um over-delivery muito além da conta, fiquem de olho. E entregar para a criança o que ela gosta, né? Doce, passeio, seja lá o que for, além, assim, que chame atenção, salte os olhos, é bom investigar fundo e ficar com uma pulga atrás da orelha. Melhor prevenir do que remediar. E outra, né? Hoje a gente tem tecnologia, eu tenho 16 câmeras na minha casa, eu já falei isso várias vezes também nas minhas redes sociais. Os únicos lugares da minha casa que não são monitorados são os quartos e banheiros. Todas as áreas comuns da casa são monitoradas, interna e externamente. Então, assim, vai deixar filho com babá, vai deixar filho com quem quer que seja, pô, põe uma câmera, põe uma câmera ali e fala, olha, você vai ficar aqui, tá? Eu quero você aqui sempre nessa área aqui, eu não quero ninguém dentro de quarto, não quero ninguém em lugar nenhum e é isso aí, você vai ficar por aqui. O pai acaba tendo aí também uma noção melhor e um monitoramento melhor, né? Então, às vezes, prevenir é muito melhor do que remediar. E está totalmente no seu direito, né, Daniel? Porque volta do que você estava falando antes, a família que fica muito vulnerável, né? Porque está aqui, não tem rede, acho que depende daquela pessoa, às vezes não se permite nem o direito de sinalizar isso de uma forma firme, a casa é minha, que dentro da minha casa, minhas regras, vai ter câmera, quer assim, não quer fazer o quê, né? E por que que uma pessoa que seja babá, por que que ela vai se sentir constrangida se tiver uma câmera ali? Não tem razão. Esse é outro sinal que as pessoas podem prestar atenção, né? Tenho a câmera, a minha casa, minha regra, as câmeras estão ligadas, não tenho câmeras nem em banheiro, até porque é crime, eu tive, inclusive, um cliente meu que teve um problema, botou uma câmera no banheiro e foi preso, mas, enfim, não tenho nenhuma em área privativa, mas eu tenho toda a casa de área de circulação e áreas comuns que são monitoradas, e se alguém reclamar, ó, vem trabalhar na minha casa, ah, não me sinto com vontade com as câmeras, sinto muito, porque, né? As câmeras vão ficar, então você pode sair, né? Porque é sua segurança e minha segurança também, fica tudo gravado ali, né? Então, assim, para mim é uma segurança e para a pessoa que está ali também é uma segurança. Exato. É um legal para todo mundo, se você não está mal intencionado, é legal para todo mundo. E, doutora, essas pessoas que muitas vezes são violentadas e são vítimas de violência, não só vítimas de violência sexual, mas também vítimas de violência física, inclusive, né? A gente vê crianças aí que são vítimas dessa questão sexual, mas também tem crianças que acabam sendo criadas em famílias extremamente agressivas. Eu tive oportunidade de ter contato com algumas crianças aí que você olhava, as crianças, elas não conseguiam olhar as pessoas nos olhos, elas sempre andavam de cabeça baixa, tinham várias cicatrizes no pulso, uma delas, inclusive, chegou a comentar num grupo de debate que eu participava, eram muitos psiquiólogos, dois psiquiatras e uns quatro advogados ali, eu estava no meio deles ali, e essa criança, ela tinha 12 anos e ela tinha tentado se matar duas vezes e estava com os braços todos cortados. como é que a gente consegue, primeiro, como é que fica a sanidade mental dessas crianças e como que a gente consegue recuperar essas crianças, se é que a gente consegue recuperar essas crianças para trazer de volta para a sociedade para que elas não repliquem isso dentro da família delas ou dentro da própria sociedade? Olha, Daniel, a gente precisa dar tempo ao tempo, porque a família precisa reconhecer, e aí vamos colocar também outras formas de abuso, inclusive com os adultos, até os golpes que se levam financeiros e tudo mais, tudo que é trauma, trauma ele pode ser sexual, físico, financeiro, moral. Então, quando se tem traumas assim graves, a gente tem que saber que isso vai levar um tempo, exatamente como levar um choque na tomada, é uma ferida como se fosse um trauma físico, aquilo demora para cicatrizar, mas quando é grave nesse nível, é natural que se busque auxílio profissional, orientação, informação, auxílio social, denunciar e tudo mais, ir tomando as precauções, não deixar o tempo agir sozinho e saber que por um bom tempo a família vai estar em recuperação, como se estivesse em uma UTI, emocionalmente, afetivamente, e a família acaba sendo muito afetada, existem alguns indicadores, elementos de traumas graves, que são esses traumas que podem ser o alcoolismo, que pode ser alguém que adquiriu uma doença crônica, um estado terminal, a família inteira, é o sistema, como a gente fala, o sistema inteiro vai estar em recuperação e o que é importante é que se saiba que vai ser quase impossível retornar ao estado anterior ao trauma, essa família nunca mais vai ser o que era, é importante saber que vai existir um tempo para assimilar, a gente passa por estados de negação, de revolta, de uma série de estágios que às vezes levam um tempo até a pessoa cair na real que aquilo aconteceu, que a vida não vai voltar a ser como era, mas onde é importante que a família tenha a noção de que ela precisa entrar num outro estado de consciência, assimilar o que aconteceu, aceitar que houve o fato, não negá-lo e integrar isso à nova realidade da família, então juntos eles poderem falar sobre isso, jamais colocar para baixo do tapete, poderem verbalizar suas dores, poderem compartilhar os desafios que cada um está tendo, um dia, eu estou mal, não estou aguentando isso, me lembro daquilo, me vem na cabeça, porque ficam vendo flashes, esse estresse pastoral mágico, em cada um dos familiares, da criança aos adultos também, então todo mundo se permite saber que a família está precisando se apoiar mutuamente para poder compartilhar essas dores, esses desafios e ir reconstruindo o seu bem-estar com os recursos que a família obtenha, procure aí para retomar essa harmonia, mas sempre com união, com verdade, com apoio mútuo, buscando não acusar uns aos outros, porque isso faz parte do estágio da negação, porque foi você, porque você botou dentro de casa, porque você não cuidou, porque você é isso, aquilo, e muitas pessoas que estão assistindo provavelmente vão se identificar também com histórias da própria família, de terem vivido isso na pele e de estarem talvez trazendo até hoje sequelas de situações que passaram assim e que nunca sequer foram sanadas, nunca saíram do nível do segredo, do tabu, do escondido, e aí voltando àquela família lá, a pergunta que tu fez anteriormente, porque isso linka muito, muitas vezes a família que não percebe esses sinais que a gente olha, nossa, a luz da sanidade e até de informação, aqui, psicologia, direito e crimes, opa, peraí, tem alguma coisa muito estranha, mas especialmente quem já passou na sua própria infância por algum tipo de violência, seja violência física ou sexual, tem viés, é como se fosse um ponto cego, quando a gente está dirigindo ali o ponto cego do carro, onde a gente não vê a moto que está vindo, é um ponto cego, porque para ela aquilo é o aceitável, é o como as coisas foram, não é de ser que aquilo seja possível, mas é que simplesmente para ela é como as coisas funcionam, às vezes ela perde até o que eu chamo dos fusíveis emocionais, que é a capacidade de reação, é a capacidade de ter esse direito de dizer a casa é minha, eu vou proteger, eu vou botar câmera e você não tem o direito de questionar, a pessoa perde as suas barreiras de proteção emocional, psicológica, afetiva, então, sempre, quem está assistindo aí, se passou por isso na infância, se teve algum caso com os seus filhos ou conjugalmente, ter tido algum tipo de abuso de trauma desses aí que assolou a própria família, entendam uma coisa, vocês são vítimas, vocês são as vítimas, porque isso é uma das coisas que o abuso tira da vítima, a capacidade de se sentir vítima, a criança, o adulto, ele não se percebe como vítima da situação, ele sente culpa, a emoção, mais recorrente é sentir culpa, se sentir conivente como se tivesse provocado aquilo, é aí que entra o delírio pós-trauma, que faz parte do estado de choque, por que o psicológico, o nosso mecanismo psicológico faz isso? Para se proteger, em último grau, aquilo que a gente chama da síndrome de Estocolmo, quando o abusador ou o sequestrado se apaixona ou defende o seu criminoso ali, abusador, se tornando um herói ali, o abusador acaba se tornando um herói. É um mecanismo instintivo, o que o nosso corpo diz nessa hora? Exatamente como um bicho que vai ser atacado por um predador, animais que somos, a gente também tem o cérebro vegetativo, o que é esse mecanismo? Lute ou fuja? Na impossibilidade de fugir, por medo de morrer, a pessoa simplesmente paralisa, ela poderia correr ou ficar aí, ela fica para se proteger, ela entra numa paralisia e nessa paralisia que é física, da não reação, ela da mesma forma é psicológica, ela faz um bloqueio, entra num estado de catatonia mesmo, daquela, de coisas que lembrem o fato, mas não pode colocar embaixo do tapete, gente, precisa pedir ajuda, se vocês foram vítimas, por mais tempo que faça, busquem falar do assunto com alguém que vocês confiam. Essa era a minha próxima pergunta, a chance de uma pessoa que passa por um trauma desse tão grande, tão delicado, a chance dessa pessoa sair sozinha disso é muito pequena. Ah, é, sim, porque ela fica com uma parte dela comprometida, imagina como se a gente tem um trauma físico, né, sei lá, eu caiu de moto, aí tem uma parte ali que nunca vai voltar a ter sensibilidade na perna, por exemplo, ela anda mas quando toca ali não sente nada, psicologicamente a mesma coisa, mas a gente pode voltar a ressensibilizar, o problema é que muitas vezes, isso faz parte das estatísticas, né, dos abusos, as pessoas simplesmente não falam, elas não denunciam, então aquilo vai crescendo dentro delas como se fosse uma nuvem preta, uma carga pesada, né, como se elas tivessem alguma coisa de errado, não é nada disso, ela precisa conseguir falar para alguém que ela confie, seja um familiar, seja um profissional, para poder tirar aquilo de dentro e aí sim receber um auxílio, né, adequado, seja num órgão de assistência social, numa ONG, com psicólogo, com psiquiatra, com alguém que entenda, procurar no Google, né, hoje em dia a gente tem essa oportunidade e começar a perceber que não tem nada de errado consigo, você foi vítima de um crime e você precisa de ajuda para sair dessa e o primeiro passo é falar. Eu costumo dizer muitas vezes isso para as pessoas, né, e eu falo isso como advogado, a melhor pessoa para quem não consegue falar ou não se sente bem ou se sente constrangido, a melhor, esse é o meu conselho, o seu pode ser diferente, tá, não vá numa delegacia, não vá falar com advogado, não vá falar com policial, vá falar com psicólogo, porque antes de você tocar na ferígda, antes de você efetivamente ir ali mexer em alguma coisa que pode realmente estar te machucando ou machucando seus filhos ou abalando muito a sua família, é muito importante que as pessoas saibam como fazer da forma que fazer, porque se você for na polícia e com todo o respeito ao trabalho do delegado e dos policiais, eles vão sentar você numa mesa e eles vão querer saber tudo para ir buscar o canalha, ou a canalha, quem quer que seja, então ele vai precisar de informações para fazer o trabalho dele e o trabalho dele é pegar essas informações, doa quem doer, para ir buscar o criminoso. O advogado vai querer pegar o máximo de informações e botar o dedo na ferida para você dar essas informações naquele momento para ele acionar o Ministério Público, vai acionar a polícia que vai prender o desgraçado. Agora, nem sempre as pessoas estão emocionalmente preparadas para falar sobre aquilo e eu já vi pessoas desabarem e não conseguirem falar mais porque elas desabaram. Então, meu conselho para quem está passando por uma situação dessa, que está numa situação delicada, que não quer conversar com muitas pessoas, eu não recomendo nem ONGs, porque muitas vezes a ONG a pessoa vai ter que contar para um, que vai contar para o outro, que vai chegar no psicólogo. procura direto um psicólogo, procura direto uma pessoa que vai poder te dar o alicerce ali, pelo menos imediato, emocional para você respirar e aí sim o psicólogo vai saber te dizer, o psicólogo vai saber te dizer qual vai ser o melhor momento para você sentar junto com uma autoridade ou com um advogado ou com um delegado, quem quer que seja, para poder colocar tudo aquilo para fora, vai te aliviar, mas eu acho que o mais importante aí é o emocional da família porque a família num momento desse fica extremamente devastada, eu já vi pais de crianças que Deus o livre guarda tiveram um problema sério com criminoso, abusador e eu vi como ficaram os pais, a criança fica obviamente com uma ferida eterna, mas os pais eles estavam numa situação de um ódio tão grande que o receio que todos ali tinham é que esses pais fossem matar o cara e pode acontecer porque realmente isso é muito difícil para um pai absorver uma situação dessa, eu acho que o melhor é realmente procurar um assistente psicológico, uma psicóloga conversarem, ajustarem o emocional primeiro, depois cuida da parte criminal porque a parte criminal é botar o pilantra na cadeia e fazer com que ele pague ou pelo menos ter a sensação de que ele vai pagar pelo mal que ele causou mas o emocional eu acho que é o mais importante que é o que vai refletir não só na família mas na sociedade como um todo. Totalmente, Daniel, totalmente de acordo é isso mesmo. Doutora, vou agradecer demais porque nós estouramos nosso tempo aqui senão o YouTube depois não deixa a gente postar vídeo longo que não entrega agradeço muito a sua presença aqui muito mesmo foi uma conversa muito bacana com certeza a gente pode marcar outra que vai ser muito legal também parabéns pelo seu trabalho quiser fazer as considerações finais eu agradeço demais Obrigada, Daniel para mim é um prazer enorme uma grande oportunidade que para mim esse tipo de assunto é de utilidade pública ultrapassa o meu trabalho como uma missão mesmo porque as pessoas estão muito fragilizadas elas precisam de conversas sérias como como tu estimulou aqui a gente até hoje poder compartilhar e não tenho medo gente brincando com isso que o Daniel acabou de falar simplesmente procurem ajuda o terapeuta não precisa ser alguém especializado em abuso basta procurar na internet ali ou na sua rede algum profissional especializado em trauma o trauma ele faz isso ele tira de vocês a capacidade de lucidez ele compromete as relações afetivas sexuais que são para ser de prazer com o seu parceiro muitas vezes na vida ao longo da vida inteira e esses traumas eles são transgeracionais hoje em dia a gente tem pesquisas que comprovam que traumas graves eles podem ser dados às vezes um filho seu herda uma introversão patológica que é aquela que faz mal não é aquela eu sou introvertida eu gosto de ser assim não aquela que faz mal que a pessoa quer se relacionar ela não consegue que ela tem dificuldade de ir para a vida de ter autoestima até para ir para o trabalho estava falando dos negócios muitas vezes a família traz cargas que comprometem a capacidade de fazer dinheiro de ir para a vida de fazer uma imigração decente passo a passo porque estão sem uma parte da sua lucidez que está comprometida com uma energia enorme sendo gasta com alguma coisa lá do passado com algo que aconteceu e o profissional que vai dar uma assistência psicológica ele não vai ir atrás da pessoa que muitas vezes é isso a pessoa acaba deixa de contar porque vai atrás lá do fulano que eu não quero e acaba protegendo o abusador mas primeiro vocês depois todo o resto e é isso que precisa ser cuidado independente do tempo que faça se você já passou por isso na infância na vida de alguma forma vai buscar esclarecimento ajuda que a vida pode ser muito melhor e ter muito mais energia para as coisas que importam o amor afeta a estrutura o trabalho e vocês não merecem passar por isso nem vocês nem os seus descendentes então não tenham medo de falar sobre esse assunto e nem se sintam inadequados por isso e agradeço demais Daniel a oportunidade qualquer coisa que precisar ou quiser falar sobre esses assuntos ou outros envolvendo pessoas emoções e famílias no nicho da imigração casos e problemas não faltam então fico aqui à tua disposição sempre que precisar muitíssimo obrigado doutora fiquem com Deus um grande abraço com certeza nós vamos nos falar de novo será um prazer até a próxima